Bom dia, pessoal! Olha só essa paisagem maravilhosa daqui do alto, aqui no Rio Grande Sul. Estamos indo em direção a Mariana Pimentel. Eu quero mostrar um pouquinho das paisagens que tem aqui, perto de onde eu moro, tá? Pra vocês curtirem junto comigo. Vamos embora? Vamos continuar procurando paisagens maravilhosas? Vamos lá! Olha que paisagem maravilhosa! Uma praça, eu acho, aqui, ó. Um laguinho muito bonito, olha só. Muito show, gente. Olha, coisas antigas. Construção antiga, acredito eu. Ela alterou agora, né? Ela tava bem, ela não tinha aquela pedra lá que dava ponta lá, que tava fina, que a gente tapava lá. A gente tapava, né? Olha só, gente, que maravilha! Olha que que é a natureza! Olha lá em cima, aquela pedra, olha só. Que coisa mais linda, gente! Olha aqui uma passarela aqui de madeira, ó, pra passar. Essa aqui é a cachoeira, cascata do português. Olha só que lindo! É muito lindo, gente! Olha lá lá em cima, lá lá tem pedra. Olha só, gente! Que lindas as pedras, tudo que a natureza proporciona. Olha só que lindo, gente, o barulho dessa água. E Mariana Pimentel, Rio Grande do Sul. É muito lindo, gente! Que lindas as pedras. Arata de areia liberta. Que linda, galera! Vá, vai lá! Maravilha, Maravilha! Pega aqui, olha! Vem pela pinta. Maravilha, gente! Olha que lindo! Para vocês do canal Olha Olha as pedras Olha que lindo Aqui fim de semana é aberto Para o pessoal visitar Passar o dia É 5 reais por pessoa Às vezes vem excursão Para cá Muito lindo Olha o que Deus nos proporciona Olha as pedras lá Que lindo Olha a obra da natureza Olha a gente daqui Olha o ângulo dessas pedras Olha a altura E olha ali do lado a cachoeira Olha gente Ela de lado Olha a coisa linda Cheguei agora bem pertinho dela Aqui parece que tem mais duas pedras Além dessa aqui Que é mais forte Mais bonita ainda Agora vocês imaginam isso Essa beleza exuberante Ai gente é muito gratificante Olha só para vocês aí do canal Vocês merecem tudo de bom Obrigado Deus Por essa maravilha Que tu fez para a gente E aí Lindo, 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 lindo Gente, cascata do português Olha Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Muito lindo Muito lindo Gente, muito lindo Tem muita água Tem muita água por aí Tem trilha Tudo de bom Gente Um pedacinho aí De Mariana Pimentel Um pedacinho Dos gaúchos aí Gente Lugar maravilhoso Olha só gente Essa água aí Que vem lá da cachoeira Aqui também faz parte Do lugar Ela passando mais para frente Escorrendo por aqui Aqui é outro lugar também Que dá para acampar Dá para fazer churrasco Eu vou mostrar para vocês As mesas Olha só gente Que lindo isso aí Olha Para passar um dia Ou até acampar Olha que maravilha Tudo arrumadinho Tudo limpinho Seu José Que cuida aqui Um senhorzinho Muito querido Dedicado Está sempre limpando Cuidando Olha gente Que que é a natureza Olha que lindo Este lugar Olha esta aquareira Aí ó Muito bonito mesmo Olha só gente A altura Daquele morro Como é alto Olha que lindo Olha a altura Bem pertinho Aqui da cascata Show né gente Show de bola Gente Que lugar mais maravilhoso Lindo Despeço de vocês Com essa paisagem Maravilhosa Aí ó Olha a altura Aqui que eu estou No morro Que dá para enxergar Para longe Gente Olha Olha que lindo Que que é a natureza Né Que que é a natureza Que que é a natureza